E aí, gente, era nem ensaio isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar de novo sobre Largilinguas de Modos, ou LLMs, só que agora do ponto de vista da neurociência um pouco, né? Então a gente vai voltar de novo na parte prática, né? A gente só vai citar agora a parte de neurociência. Então lembrando aqui, um dos papers fundamentais desse tema, que é relacionado também à linguagem, né? Não é só linguística computacional, né? Tem a linguística que tem a ver com questões associadas à neurociência também, à neurolinguística, né? Então, com base nisso a gente vai fazer essa aula com foco em atenção no cérebro, visto que isso é importante para mudanças de linguagem atuais. Então tem esse paper do stewardship sobre a forma que os circuitos cerebrais se comportam com a sua atenção. Então, aqui, por exemplo, você tem até escrito aqui, LGN, por exemplo, que é o nosso foco aqui, que é o lateral geniculite núcleos, né? Que é importante para a visão. Áreas como a dorsal pulvina, superior colículos e a mais famosa, né? Que é a parte do V1, V2, V4, que ficam na parte anterior do seu cérebro, que traz o nosso lado da visão, né? É a parte mais associada ao processamento da visão, que é a parte final onde chega o input do que você vê nos seus olhos, né? Então, um dos modelos que é citado nesse paper, que a gente vai discutir um pouco, é o Tracement Model of Future Integration Theory. É um nome enorme, né? Mas é basicamente como a forma que nós vemos, que quando a gente vê parece algo simples, mas na verdade é algo complexo, né? É um modelo que diz que tem como se fosse uma integração, né? Uma soma de mapeamento de características, né? Então tem a visão do que você vê. Então você está vendo essa tela de computador e celular. E você tem um mapeamento de características feito de forma global no cérebro. E você vai ter aqui um mapa de localizações de coisas. e campos com relação à visualização associada ao que você está vendo, né? Que a gente vai ver para o Tracement. E a representação desse objeto, né? Tipo, vai ser processado aqui na parte do V1, V2 e V4 no cérebro, né? Então, você tem como se fosse uma... literalmente uma soma integral com relação ao conjunto de características que se unem para formar uma imagem. Então, essa teoria postula que diferentes características do objeto são integrados ou ligadas ao objeto quando o objeto está dentro, mas não quando o objeto está fora do foco de atenção, né? Então, o foco de atenção, por exemplo, quando você tem experimentos relacionados a... detectar o movimento das suas órbitas e dos seus olhos, né? E, por exemplo, quando você olha para uma pintura ou para uma loja online, meio que você consegue ver, calcular, né? Consegue detectar para onde as pessoas olham, né? Normalmente tem um padrão e tem um foco de atenção numa imagem. Então, é até uma coisa que artistas aprendem, né? Com relação a como focar o foco de uma pessoa na imagem onde você quer, né? Com questões de luz e sombra, com relação a técnicas de composição, né? Mas você está aqui, por exemplo, em uma imagem com muitas barras verticais e vermelhas e barras horizontais verdes, com unções ilusórias, né? Porque é basicamente uma ilusão aqui representativa do que você está vendo. E barras horizontais vermelhas e verticais podem ser percebidas fora do foco, né? Então, aqui um exemplo com esses mapas de cor, né? Que são representações aqui, que você tem a atenção em si, a mapa de localizações, campos receptivos que a gente vai ver posteriormente, que é extremamente importante no entendimento da visão atual, embora outras coisas também tenham que ser explicadas, mas ainda assim, campos receptivos a gente vai ver que é extremamente importante para a visão. E você tem essa combinação entre os dois, que vai representar todo o conjunto... A gente vai falar de forma computacional, né? Mas todo o conjunto com relação às características que forma a imagem, como a gente vê nessa representação. Aqui, eu estou no estilo algoritmo, quase, né? Aqui a gente vê uma parte mais relacionada na parte de neurociência em si. Interpretação dos estudos com relação à neurociência, né? Então, eles vão dizer que é um estímulo específico, criativações e mapas de características, né? Que é esse mapa aqui, né? Mapa de características que representam o que você está olhando, né? Atenção, então, une os recursos no mapa mestre de locais, mas só pode fazê-lo para uma quantidade limitada de informações. Isso aqui é o que a gente chama de working memory, né? O que é working memory? É basicamente a memória que você usa ao vivo, né? Que você usa enquanto você está consciente, acordado. E que tem um limite de informação que você pode processar por segundo. Então, por exemplo, decorar todo esse texto aqui só com uma olhada é muito difícil, embora decorar uma palavra seja mais fácil. Os elementos que compõem todo esse texto são muita coisa de uma vez, para você decorar de uma vez. É o que é chamado de working memory. Depois a gente tem a memória de curto prazo e longo prazo. Mas para a memória de curto prazo acontecer, a gente tem que ter uma boa memória de curto prazo também. Que envolve o working memory. A representação temporária do objeto é, então, comparada com a descrição dos objetos armazenados, né? Isso acontece muito rápido, no caso, né? Quando você está jogando tênis, você... Não, é melhor quando você acorda, por exemplo. Você acorda, você vê o pôr do sol, por exemplo. Você vê prédios, você vê crianças brincando. Tudo isso é uma coisa tão rápida que é processada, né? Mas quando você quer fazer isso computacionalmente, se torna algo extremamente complexo, né? Qual o modelo que o cérebro usa, pra computar a visão da forma que a gente vê de fato, né? Então, uma parte importante pra isso acontecer, nesse paper aqui sobre campos receptivos, né? Ou receptive fields. É um tema com relação a experimentos, né? Inicialmente em gatos e coelhos. Em que eles conseguiram ver a relação de células nos seus olhos, né? Neurônios, não. Receptores específicos com relação à visão. Que criam essa noção de campos receptivos, né? Em que a gente consegue, né? Meio que ver as coisas de uma forma filtrada. A forma que o cérebro vê. Tem vários tipos de forma de campos receptivos. Você vê essas setas, né? Esses bloquinhos que apresentam visualmente quando elas são atividade neural. Normalmente você pode usar single unit recording, né? Olha todos no gato pra você conseguir perceber isso aí, por exemplo. O que significa isso, né? A célula A gera respostas que liga e desliga em todo o campo receptivo. Então, tem células. A gente vai mostrar posteriormente os seus olhos, né? Específicas. Como glanguônica, por exemplo. Tem a ver com criar o campo receptivo onde ele desliga áreas ao redor do que... Como a gente vê aqui, ó. Ao redor do que a gente vê como uma seta pra criar o efeito de você conseguir entender o shape das coisas, a forma que as coisas tem. Tô se tá olhando pro seu celular, você sabe que é um retângulo. Mas pra você saber fazer isso, o campo receptivo é extremamente importante. A célula B responde exclusivamente a barra horizontal preta, né? A célula C se separou parcialmente das regiões on e off, mas o campo receptivo não. Pode ser mapeado com pequenos pontos de luz. Então, aqui a gente tem a parte de neurociência. Se dá um paper do Barlow e Lewick em 1965. Então, a gente tem as células bipolares, os receptores R, isso aqui no seu olho, tá? Na fóvea do seu olho. Os gânglios, as células vanguínicas e células bipolares aqui, né? E, basicamente, você tem um efeito que elas criam de ligue e desligue em relação aos campos que determinam a direção do que você tá observando de forma geral, né? Pensa em como se fosse filtros com relação ao que você tá vendo. Então, aqui um exemplo, né? Então, você tem a possibilidade de liga e desliga com relação a estímulos na sua retina. Então, estímulos específicos na sua retina que estão descritos de forma neural aqui criam efeitos específicos com relação à direção desses campos receptivos. O nervo andômico é induzido ao estímulo associado à quantidade de luz que você tá colocando ou ao tipo de estímulo que você tá colocando no olho, né? Tem um estilo o modelo, por exemplo, do Stone at Yale que eles mostram aqui na parte de neurociência que a gente vê aqui as células de do LNG, né? Que é o lateral geniculate nucleus que a gente vai ver posteriormente. Tem a ver com a extremamente importante para a visão, né? e as formas computacionais desse sistema, né? Mas foque nesta aqui, né? Então, você tem subcampos de liga e desliga de células, né? Aqui, ó. Células do lateral geniculate nucleus e aí você tem um campo complexo aqui com relação a campos receptivos que são criados por essas células, né? Então, tem algumas questões aqui por exemplo criticismo do passado, né? Algumas células complexas recebem input direto da LNG, né? Aí você vê aqui a LNG com as células simples o mais e o menos que são onde você tem os campos de liga e desliga que vai criar essa linha reta aqui, né? Que é o foco para criar esses campos receptivos. A questão é será que o input vem direto do geniculate nucleus que não é evidência para conexões excitatórias de células simples. É outra crítica contra essa teoria. Células complexas permanecem visualmente ligadas quando tem o input talâmico do talâmico na camada 4 e ativado. Eu ia dizer aqui nova evidência indica que essas células complexas são uma minoria nas camadas 12 e 3. Então, o paper está mostrando críticas a esse tema e tendo dizer o que é aceito e o que não é, né? Por exemplo, ainda debatido é que as conexões entre acórticas podem ser importantes para construir campos receptivos locais, né? Em conexões no tálamos, né? Córticas no tálamos. Mas o ponto é que mais que essa teoria tenha ainda lacunas a serem preenchidas, né? De como isso acontece, a questão que eu experimento com relação a isso é um fato, né? A questão é que tem visões que diferentes com relação ao mesmo modelo. Esse aqui é um modelo específico sobre a forma que esses campos receptivos funcionam, né? Aqui também é outro modelo. com subcampos aí nas células em si. Então, tem diferentes tipos de interpretações do mesmo experimento, né? Esse vai ser o campo receptivo da prática, né? Então, aqui isso é a parte em azul, né? Desligada. O que induz isso são as células em si, né? Que a gente viu anteriormente. Células bipolares, ganglionicas, né? E aqui a parte de ligada, né? Isso pra criar esse super plano aqui pra gerar esse campo receptivo nessa direção. E tem várias formas como isso acontece, né? Você vê aqui na parte D com a forma de desligar aqui. Aqui você tem como se fosse um algoritmo de classificação, né? Em que você tem a parte desligada aqui perdão, desligada aqui e ligada aqui. Enfim, tem várias formas que isso pode acontecer. Na parte em si física, né? você tem a parte visual. Então, seu olho esquerdo tem... Faça aqui a informação pelo quiasma óptico dos dois lados fazendo um X. Você tem aqui o LGN, que é o lateral higieniculate nucleus. É ele que vai processar essa informação pra enviar pro... pro córtex visual primário que tem o V1, V2, V3, V4. que aí de fato vão fazer a parte final desse sistema. Embora tenha todo um contexto com relação a propagações pra baixo e pra cima aqui nesse sistema, né? O córtex prefrontal agindo conjuntamente é uma coisa contínua. Quando você está, por exemplo, olhando pra esse vídeo no momento, vendo um jogo de futebol, é uma coisa contínua, interativa, não só da visão em si, mas de outras áreas do seu cérebro agindo conjuntamente. O hipocampo com relação à memória, a área de Broca, Wernick e Griswint com relação à linguagem, o córtex motor primário vai estar agindo em todo momento que você está se mexendo, você está agindo seus olhos, se mexendo suas mãos, enfim, não é uma coisa singular, né? Então, várias áreas estão conjuntamente. Mas a questão é que na visão, o lateral geniculate nucleus e o córtex primário vão ser extremamente importantes. E aquilo ali que a gente viu é uma das interpretações de como essa informação é processada. Então, por isso que estão mostrando aqui que o LGN é extremamente importante para a visão, especificamente para a gente entender melhor como a visão funciona no geral. E por que isso é importante? Porque num vídeo sobre larga língua de modos a gente está falando sobre visão é porque tem a ver com a atenção em si. Então, quando você está falando de atenção no cortex perfrontal que é o foco, a gente quer saber como que essa atenção acontece, como isso é importante, por exemplo, para a formação da linguagem, né? Então, a gente quer fazer um sistema de IA com uma larga língua de modos que é com base nesse modelo de atenção. Como que funciona? Então, sem a gente entender como a atenção funciona no cérebro, como a gente vai criar um sistema de IA, né? ou entender do ponto de vista da neurociência como a atenção funciona em LLN. Então, você tem aqui um exemplo de uma maçã, um olho, um nervo óptico, até o LGN, até o córtex visual, né? E aqui tem sua lente, tem sua retina, sua fove, e aqui vai estar as células com relação aos campos receptivos, né? Aqui é só um exemplo de problemas de visão, não vou citar todos os nomes aqui, mas cada um é indicativo de um problema de visão que pode ter cegueira parcial ou só de uma parte da sua visão esquerda, enfim, dos dois olhos ou não, que são relacionados a partes específicas, né? Como no que asma óptico, né? Que tem essa passagem de informação, obviamente, já que vai ter um problema de visão forte, né? Que está no começo da propagação da visão para as outras áreas. Problemas no núcleo e do hipotálamus, supra criasmático, as radiações ópticas, aqui é no LGN, eles têm diversos tipos de problemas que podem acontecer de visão parcial ou não. Então, problemas nessas áreas podem causar uma divisão de alguma forma. E aqui tem um exemplo ainda mais complexo, talvez, desse sistema, como ele funciona, mas é bem simples pelo que parece. Aqui é o superior colíquus, aqui é o seu olho, né? Aqui é a parte V1, V2, V3 e V4, que é relacionada à parte traseira do seu cérebro, que a gente viu anteriormente. Acho que é ventral pulvinar e dorsal pulvinar. E aqui é a parte de visão em si, de processamento dessa visão, é o PF e o FF. E no caso, você tem o córtex prefrontal que vai agir na tensão, nesse contexto. Então, sempre que está tudo ligado com o córtex prefrontal, não que danos no seu córtex prefrontal vão danificar a sua visão, mas eles podem danificar o seu nível de atenção. seja para entender uma aula ou para apreciar a atenção no que está acontecendo. E eu não estou citando aqui para perceber isso, mas a questão é que problemas do córtex prefrontal ou, por exemplo, no corpus callosum que divide os dois hemisférios podem causar problemas de linguagem e problemas de déficit de atenção com relação a normalmente o que se espera de uma pessoa. Então, várias áreas são importantes para isso e elas estão conectadas também com a linguagem. Estou querendo ou não visão, quando a gente fala sobre a atenção que a gente chama de visão, a gente quer entender uma coisa só, o que é a atenção, como é relacionada à linguagem. Porque a gente não falou, por exemplo, de processos auditivos aqui. Obviamente, isso é extremamente importante para a linguagem. Se a pessoa nascer surda, ela vai conseguir falar posteriormente. Então, esse aqui é um modelo que está associado necessariamente à visão. mas a questão é que o que você tem que entender é que a gente tem que entender o modelo de atenção para entender melhor como o cérebro funciona nesse contexto. E como entender melhor os modelos de linguagem em si. Então, outro paper aqui sobre conectividade no cérebro e atenção visual. Então, você tem o estilo em si orientação desses estímulos, cor e outras coisas e os campos de características. Aqui é mais um tipo de algoritmo. Aqui você tem um mapa de ativação com relação a esse sistema. Usando um exemplo chamado top-down-attention. Então, você tem modelos de atenção algorítmicos que tentam buscar ao máximo se inspirar no cérebro ou não. Mas, se está ao máximo a ter o resultado de fazer um sistema que funciona no contexto de linguagem, por exemplo, ou de visão. Nesse caso, é de linguagem. Que é o nosso foco. Então, aqui é um exemplo da conexão no cérebro de uma criança e de um adulto. Então, você tem, por exemplo, aqui o cortex perifrontal e o tálamus que é extremamente importante para a conectividade entre áreas do cérebro, propagação de informação. O cortex perifrontal do outro lateral. E, além de diferença que você tem uma conectividade maior na versão da criança e do adulto, eles são meio que independentes de certa forma. Se essa for a interpretação correta. Enfim. Então, a questão é que a gente tem que saber para entender sobre linguagem também. como que as mudanças de desenvolvimento da criança permitem que a linguagem floresça somente de forma crítica até os 7, 9 anos. Então, nessa idade, a idade crítica é que a criança tem que aprender a linguagem. Se ela demorar muito tempo para aprender, ela vai ter problemas posteriormente para toda a vida. Para aprender. Então, tem coisas que tem uma etapa no desenvolvimento de uma criança que é necessário que ela aprenda isso logo. esse noel vai ter programas para aprender posteriormente. É aquela questão de aprender linguagem até os 4 anos, até os 7 anos. Ser bilingue, ter mais de 3 línguas de repente. É muito mais fácil, principalmente se tem um ambiente que tem pessoas que falam essas línguas por questões culturais. Tem países que é bilingue por natureza. ou os pais que se mudaram de um lugar para o outro e agora a criança tem que aprender duas línguas. A questão é que a língua nativa tem um período em que ela se envolve mais. Obviamente, você não pode perder contato com ela cedo também. Você tem até os... Lembro de um estudo na Coreia do Sul de crianças que adotivas que foram adotadas na Coreia do Sul, que eram da Coreia do Sul, foram adotadas, foram para a Europa. Muitas delas esqueceram a língua materna depois de um tempo. Mas porque elas foram muito novinhas. Não sei nem se eram oito ou nove anos. Elas foram muito novas. Elas tinham a natividade com a língua coreana. Mas depois elas começaram a esquecer. Então, tem essa questão também. Então, esses processos também não só conectivos, mas também experimentais, tem que ser feitos para a gente entender como a linguagem desenvolve e como a tensão é importante ou relevante para a formação da linguagem e como a gente pode aplicar de alguma forma para os larges de línguas de moda. Esse é o objetivo. As importantes para a linguagem no cérebro, por exemplo, a área de é importante para o processamento auditivo aqui no lobo parietal. Aqui a gente vê a supra marginal gyrus e a angular gyrus que são só partes específicas aqui desses sucos que a gente chama aqui na... que são essas coisinhas, essas fendas que tem no cérebro, né? Então, isso é importante para a conectividade. Embora a gente dê um foco aqui. Tem a área de Broca e Warnick, né? Que conjuntamente são associadas a várias questões da linguagem. Como a gente sabe, problemas nessas áreas, danas, lesões, causam problemas de aprendizado de gramática, causam problemas de entender a linguagem de outras pessoas. É tudo chamado a fase, é feija, né? Mas tem vários tipos de feija. Às vezes é problema de gerar linguagem para a pessoa. Ela consegue entender o que as pessoas falam, ela consegue pensar no que ela vai falar, mas ela não consegue falar em si. Ela tem todas as cordas vocais corretamente, tudo de forma motora está ali, mas não sai. É a feija. Pode ter várias causas para a feija, mas a questão pode ser genética, pode ser mutações de novo, pode ser várias coisas. A etilogia dessas coisas é um pouco complexa, mas a questão é que danas nessas áreas causam problemas. aqui também está o córtex motor que também tem a ver com a questão de mover a língua e coisas do tipo. A gente faz os movimentos que até são bem complexos com relação à expressão de linguagem. A linguística estuda muito, né? a forma que expressões saem de forma nasal, de forma diversas formas de tipos de fonéticas que são expressos usando o córtex motor também, mas também a área de broca e wiring que são em relação a isso. Então, essas três áreas de base wind para processamento auditivo, e essa parte da área de broca e wiring que são extremamente importantes. E normalmente elas são indicadas como estão na fissura silviana, que a gente vê aqui, nessa parte triangular. Então, na região da parte triangular, ela é muito importante para a linguagem. Aqui na fissura silviana, que é essa daqui. região da área de broca, no caso. E aí, para a gente conseguir tirar o final, já é o final. Para a gente meio que de novo explicar de uma forma mais simples do que porque isso é importante, para a gente fazer o algoritmo primeiro a gente precisa de o predicado. A gente quer fazer IA, inteligência artificial com base em neurociência. Então, a gente quer não só entender como o lar de línguas de modos funcionam, como a gente vai ver posteriormente também. A gente quer entender como a gente pode entender melhor o cérebro e tentar descobrir predicados corretos que permitem que a gente faça regras corretas e funções ideais matemáticas corretas e, por fim, algoritmos que representem bem o que a gente pensa como os predicados corretos. Então, beleza, agora eu sei mais ou menos como funciona a tensão no cérebro. Seja por parte da visão, porque a gente não focou na parte da linguagem, tem a tensão focada extremamente para a linguagem, focou mais na parte da visão, mas a gente tem que explicar de uma forma geral. Então, tem a tensão no geral no cérebro. Então, por que é importante? Por que o córtex prefrontal é importante? Como entender melhor o córtex prefrontal, a área de Wernick, a área de Broca, de X-Mind nos permitem ou podem nos permitir ou não fazer modelos de A melhores para modelos de linguagem. Na questão de modelos de linguagem, tem vários tipos de modelos específicos. Eles funcionam muito bem hoje em dia. A gente vê o chat GPT, o GPT-4 que a gente vai ver posteriormente, e a gente viu que também usa reinforcement learning, usa várias coisas, mas a questão é que a gente pode melhorar isso. E uma das formas de melhorar, talvez, seja sendo mais predicados na neurociência. É por isso que a pesquisa em neurociência é extremamente importante para que a gente melhore os algoritmos em si com relação a esse tema. Quando a gente fala sobre a área de Bohr, Broca e Wernick, a gente quer entender como o córtex prefrontal tem relação ou não com essas áreas. Porque é visto que danos do córtex prefrontal como lobotomia, causar um problema de linguagem também. Como que... Por que também danos no corpus callosum causam problema de linguagem, né? A gente vê, por exemplo, casos que... Tem papers que dizem aqui uma... Talvez, né? Que problemas de desenvolvimento ou posteriores de danos no corpus callosum, na área que divide os dois hemisférios do cérebro, podem causar problemas de linguagem da conexão entre os dois hemisférios e, por fim, é... coisas como autismo e coisas do tipo, né? Mas é uma teoria. Tem certa evidência. O que acontece quando tem danos na área de Guedes aonde? Porque... E como funciona? Como a gente define matematicamente como a área de Guedes aonde, de Broca e Wernick funciona? Tem artigos que, tipo, falam que... Ah, a área de Broca é relacionada também a interpretações gramáticas específicas, né? Então, formações de... verbos, por exemplo. Aí vai para muito... É... Quando vai para muita coisa específica a gente vê problemas, né? Então, eu lia anteriormente bastante e pescolação da neurociência e linguagem, né? Tem um livro que eu vou deixar na descrição que eu fiz uma resenha no... no Instagram que é o Handbook of Language, né? É... Com relação a neurociência Acho que é Neurolinguistics, né? Handbook of Neurolinguistics ou alguma coisa assim Vou deixar na descrição Que... Tem cara que fala no ar de Wernick que tem a ver com coisas específicas da gramática que ele tenta provar e tal, mas... Isso não é algo geral Essas duas áreas são importantes para a linguagem Esse é o ponto A questão é saber como e por que elas são importantes Então... A questão é... A gente tem que entender a parte da neurociência também Por isso que a gente focou nessas aulas anteriores também em falar de Reinforced by Learning Por exemplo, nós falamos na parte de neurociência com relação a Reinforced by Learning A falar sobre inteligência artificial mas também falar que a gente sabe sobre como melhorar a inteligência artificial com a neurociência Então... Sempre o foco das nossas aulas, né? É que está... Queria mostrar o... As partes de algoritmos em si A parte prática de inteligência artificial Mas também tentar entender como ela poderia funcionar de uma forma melhor, né? Por isso que na minha opinião entender como como a tensão é uma coisa importante no contexto de large language models, né? Especificamente o modelo Transformers com base no paper inicial que a gente viu ali que a gente também viu no último episódio Então eu queria que seja extremamente importante que a gente entenda como a tensão funciona no cérebro para a gente conseguir os predicados corretos, né? Para gerar algoritmos eficientes, né? Então era isso e até o próximo episódio E aí